O Brasil prorrogou por mais dois anos a medida que facilita a concessão de visto especial a sírios. Desde que a medida entrou em vigor, foram concedidos cerca de 7.500 vistos a pessoas afetadas pelo conflito naquele país, a maioria nas embaixadas do Brasil no Líbano, Jordânia e Turquia. Nesta segunda-feira, o Conselho Nacional para os Refugiados, o Conari, se reuniu e aprovou a prorrogação por mais dois anos da medida que concede visto especial a pessoas afetadas pelo conflito armado na Síria. A regra venceria neste mês. No regime especial de concessão de visto, uma série de requisitos é descartada, como, por exemplo, a exigência de passagem de volta para o país de origem. A obtenção desse visto também é necessária para, depois, já no Brasil, dar entrada no pedido de refúgio. Desde que entrou em vigor a medida que facilita a concessão de visto especial a sírios, há dois anos, já foram concedidos mais de 7.500 vistos para essa população. Hoje, existem no Brasil, em situação de refúgio, 2.097 sírios. É um número reduzido perto da dimensão de refugiados sírios no mundo, como bem mencionei a vocês, são mais de 4 milhões, mas é um país que tomou o Brasil, o governo federal, junto com a sociedade civil, que também faz parte do Conari, do Comitê Nacional para Refugiados, e da ONU, que é observadora formal do comitê. O Brasil é protagonista, o Brasil tomou uma iniciativa de vanguarda na criação de um mecanismo de recepção de solicitantes de refúgio de nacionalidade síria. Segundo o secretário nacional de Justiça e presidente do Conari, o Brasil tem condições de receber essas pessoas, mesmo em um cenário de ajustes econômicos. Ele disse que a sociedade brasileira foi construída a partir de fluxos imigratórios, e o acolhimento aos refugiados é uma escolha que o país faz pela humanidade. Mesmo em momentos difíceis, nós recebemos fluxos imigratórios econômicos e sociais de diversas partes do mundo, mas recebemos muitos imigrantes que, ainda que não tivessem o título, o reconhecimento jurídico, à época, de refugiados, uma vez que não existia o Instituto internacionalmente, eram pessoas que viviam as mesmas situações que esses imigrantes vivem hoje. E eles ajudaram e, efetivamente, construíram a sociedade brasileira. Ajudaram em empreendedorismo, ajudaram em diversidade cultural, ajudaram em diversidade econômica, geraram emprego, enfim, construíram, efetivamente, uma sociedade mais plural, mais diversa e, certamente, mais solidária.